A ilusão na sua frente é Nightmare Chica, que aparece em Five Nights at Freddy's 4, que se passa em 1983. Nightmare Chica é uma ilusão causada por pequenos discos ou gases que mudam a sua aparência para algo assustador. Chica aparece pelo corredor da direita, ela vem andando lentamente até chegar na porta. Se você ouvir sua respiração, feche a porta rapidamente e espere ela sair, o que será representado por sons de passos. Nightmare Chica pode não apenas atacar você pela porta, mas ela também pode invadir o quarto e te atacar. Nesse caso, ela envia o seu cupcake para te atacar. Na Ultimate Custom Night, Nightmare Chica é um dos animatronics secretos que podem ser sumonados por T.T. Fim da fita.